Pra todas as milhas firmezas, pra todos os câmeras da peste, vamos começar mais uma batalha da leste Puto no carboi, defite e não fode, mata esse cara no detrões Puto no carboi, defite e não fode, mata esse cara no detrões Olha esse cara mano, ele é muito babaca, parece até a estátua da ilha de Páscoa Aí você tá ligado meu mano, essa aqui tá levada, como você encosta com essa unha encravada Sério? Você é mais feio que ela, então mano, não fala aqui que você é a mela Olha essa cara de víbora, gordinho baixinho de branco, põe a mão na cintura, vira uma xícara Tá ligado meu mano, que você não aplica, a rima chega agora e estruture Sua unha tá gritando, me leva no manicure Hoje passa, casa cai, relaxa que lá é você que vai Conserta sua unha, né não meu amigo, pra bem te gastar e se arranhar seu inimigo As ideias que me arranha é sua prima, tá ligado meu mano Sem disciplina, eu vou rimar nessa que é a destreza Eu sou o Kung Fu Banda e ela é a tigresa Hoje passa a função, que deram ovo com segredo, a tigresa era leão Um oferecimento Barulho, quem gostou das rimas de... Barulho, quem gostou das rimas de Mike Zee Diferentemente barulho, quem gostou das rimas de Black Zee Barulho, quem gostou das rimas de Black Zee Vamos roque de rasteiro, faz essa porra dessa situação Tudo que vooooo Volta Ah, me veio um susto levanta a mão, levanta a mão levanta a mão levanta a mão gente essa é a história de um anão que disse a vó essa é a história de um anão que disse a vó esse é muito feio arrombado olhando pra sua cara, puta que pariu, você é mais desgraçado parece uma doença ambulante, um tumor com óculos clavejado mano, você é um retardado e nunca mandou com improvisado as mina que você pega também tem uma surpresa achou que era pão de alho, mas era uma calabresa cala sua boca, essa derrota vai ser breve pra ele mulher igual feijoada, sem linguiça não serve por isso você nunca fez algum proente na moral você tá muito louco, a mina te colocou linguiça no seu rabinho de porco vou te matar no improvisado cala a boca, aqui eu me recuso, no carnaval você sai de porca procurando um parafuso por isso que os negão te arregaça dá pedala ao bico na mão, com na outra puxa a alça e você não manda nada, tá ligado que você nunca que faz, essa que é a levada sabe o que você faz no carnaval camarada no Thor você leva a marretada vamos aí, por hora de rima barulho, quem gostou das rimas de Black J diferentemente barulho, para quem gostou das rimas de Mikezinho é um bolinho beijo bico t Estou on a beat.